Música Desde o final de dezembro de 2010, o Morro de Santo Antônio de Caraguá conta com monitoramento que garante a segurança e a tranquilidade do visitante. Agora o acesso de carros é restrito. Apenas 18 veículos podem subir o morro com a permanência de 15 minutos cada. Quanto ao monitoramento, eu acho que é uma boa, né? Até porque você não sabe quem sobe, né? Acho que é mais confiável, até porque a gente é turista, não conhece, né? Eu acho que seria uma boa. Música Além da bela paisagem, o Morro de Santo Antônio é ideal para a prática de voo livre. Em média, na alta temporada, são praticados cerca de 100 saltos por dia e durante o ano, 20 saltos por dia. Portanto, se você não tem medo de altura e gosta de esportes radicais, venha se aventurar e sobrevoar Caraguá. Música 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 Música